Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer o que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer o que vai acontecer Deus mandou te falar